Bom dia meus amigos, hoje nós vamos fazer a massa do pastel, o último dia que vamos fazer massa do pastel é hoje, depois nós vamos fazer bolo e pão de queijo, tá bom? Então hoje vocês prestem muito bem atenção, nós vamos fazer uma massa do pastel especial, uma massa profissional, onde você pode ganhar um dinheirinho Não é dinheirão que você vai ganhar não, mas é um dinheirinho, você nunca mais vai passar falta de nada, se você aprender essa massa, você vai ser uma pessoa bem sucedida E hoje é dia do Salmo 23, o Salmo que Deus mandou eu passar para vocês hoje é o Salmo 23, aquele que crê diga amém, aquele que não crê pula o vídeo e vai lá na frente Que o Salmo 23 que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Então, nós vamos ler o Salmo 23 hoje, rapidinho, só para vocês terem uma noção, que poder que tem o Salmo 23 Que eu esteve na minha vida, eu orei o Salmo 23 por 11 meses, minha vida prosperou Eu saí da dificuldade financeira, dificuldade amorosa, saí de todo tipo de dificuldade De cinco, familiar, financeira, de cinco tipos de dificuldade Então, o Salmo 23 é muito importante No Salmo 23 diz assim ó O Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Olha que coisa importante gente Sabe o que é um pasto verdejante? É um pasto verde Frio Macio Gostoso Agora que você viu Leva-me para junto das águas de descansos Refrigera minha alma Esfria minha alma Calma minha alma Acalma Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Para que as coisas, tudo que foi injusto contra você, caia por terra Em nome de Jesus Mas aí Deus guia você na vereda da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Prepara-te uma mesa Na presença de meus inimigos Ou adversários Ou inimigos Aquilo que quer o seu mal Aquela pessoa que quer o seu mal Ela não é adversária Ela é seu inimigo mesmo Né Unge-me a cabeça com óleo E meu cálice transbordará Bondade e misericórdia certamente me seguirão Todos os dias da minha vida Habitarei na casa do Senhor Para todo o sempre Está dizendo aqui, ó Que quando você partir Subir Né Quando você subir Quando teu espírito ficou chamado Você Vai habitar na casa do Senhor Para sempre Né A A eternidade, né Aqui no Salmo 23 Diz tudo na vida da gente Que a gente precisa, né Quando você partir desse mundo Que você não é desse mundo Você veio nesse mundo E está nesse mundo Mas você não é desse mundo Você é um chamado de Deus O dia que Deus te chamar Você tem que partir Você não interessa Nada que você tem aqui Você vai subir Você vai subir rapidinho Né O seu espírito é de Deus O seu espírito não é dessa terra O dia que Deus mandar seu chamado Você larga pai, mãe, filho Bens, material Larga tudo Nem olha pra trás Você vai embora rapidinho Então aqui está dizendo E habitarei na casa do Senhor Para todo o sempre Para a eternidade Isso é pura verdade Tá bom Aquele que não gosta Que não quer saber disso Pula o vídeo, né Agora aqui Vamos fazer o Pai Nosso ainda Que é a oração Que Jesus nos ensinou A oração mais forte da Bíblia Pai Nosso que está aí no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoar nossas dívidas Assim que nós perdoamos Nossos devedores Não deixe nós cair em tentação Mas livra todas as pessoas amadas E perto de nós Que tira pra bem longe Em nome do Seu Senhor Jesus Porque o Senhor É o dono da glória Da vitória E de tudo que é bom neste mundo E livra nós de todo o mal deste mundo Eu quero agradecer a todos Que estão aqui comigo E todos os dias Nós vamos fazer isso Porque é muito importante Pra nossa alma Refrigerar nossa alma Então vocês ficam com Deus Nós vamos começar a massa agora Tá bom? Vamos lá Aqui na masseira Nós vamos colocar Massa suprema Melhor massa do Brasil Pastel massa Pastel e massas frescas Melhor massa do Brasil Cheia enriquecida Com ferro Com zinco Com tudo que é bom E ela serve pra fazer Lasanha, macarrão E pizza Tá vendo que massa E bolo Que é uma massa deliciosa Ó Cinco quilos Você compra de cinco quilos É especial essa massa Vamos lá Vamos lá Colocar a masseira Né Colocar a masseira Agora nós vamos colocar A água E o óleo Né Presta atenção É um litro E seiscentos De água E quatrocentos E quatrocentos Miel de óleo Preta atenção Que hoje é o último dia Que eu vou ensinar A massa do pastel Tá bom? Hoje é o último dia Vamos fazer um vídeo Grande Um vídeo bom É o último dia Quatrocentos Miel de óleo Depois vocês fazem a divisão Eu vou colocar agora A cachaça Cachaça, né? Ó Duzentos Miel de cachaça Presta atenção Que eu vou ensinar Hoje é o último dia Tá bom? Depois nós vamos fazer Bolo e pão de queijo Tá bom? Tá vendo aí? Hoje é o último dia Foi Pra quem não viu ainda Foi um litro e meio De água Em cinco quilos De farinha Quatrocentos Miel de óleo E agora Duzentos Miel de Cachaça Né? E aqui está Cinco colheres de sal Ó Cinco colheres de sal Vou ter aqui Ó Ou duzentos gramas De sal Né? Ó E aí Para ligar a maceira Para quem não tem maceira Tem que fazer na bacia Mas na bacia é difícil Fazer na bacia Aí no caso aí Você tem que comprar maceira Ou fazer para vender Você tem que comprar maceira Agora se for fazer para comer Você divide os temperos Entrega a calculadora E divide os temperos E faz aí Na maceira Vou trazer aqui mais perto Para vocês verem A maceira trabalhando Vou trazer aqui Para vocês verem ela trabalhando Aqui dá para ver Olha que maravilha Aqui dá para ver perfeito A maceira está trabalhando Então por 5 minutos Pode marcar no relógio 5 minutos A maceira está pronta Então vocês prestem atenção Hoje nesse traço aí Porque hoje é o último dia Que eu vou ensinar a maceira Vou fazer um vídeo caprichado E quem está chegando agora Se inscreveu no meu canal Ainda se inscreva Para quem não me conhece Eu sou o Bispo Romildo Alves Né Eu pregava na igreja Mas como a igreja fechou Eu agora estou Estou fazendo o máximo Para sobreviver Mas não pode ficar parado Então para quem não me conhece Eu sou o Bispo Romildo Alves Da igreja universitária da fé Para Cristo Evangelho Igreja boa Porque todo mundo precisa de Todo mundo precisa de ter fé em alguém Fé em quem? Fé em Jesus Fé em Deus Fé em Jesus É um que pode nos salvar O ser humano Ele persegue Ele trai Ele inveja Mas Jesus não Jesus veio para trazer amor Para nós Jesus veio para nos salvar Então vamos pegar com isso Mas chega lá Chega junto Né Aí Maceira está batendo Olha que maravilha Beleza Fica aí sentindo Nós vamos chegar junto Fazer um traço maravilhoso Tá Para quem não sabe Escrever no meu canal Esse canal oficial É Você passa a escrever Pastel Massas Escrevendo Pastel Massas Pastel Massas É o nome da empresa Né A empresa do Bispo Romildo Alves Isso não pode ter empresa Mas isso aqui É um quebra-gas Da igreja É para a gente Poder sobreviver Porque a igreja parou Você sabe que a igreja Fechou Tem igreja funcionando Mas eu não sou desse De ficar abusando Né O próprio Deus falou Deus não é Deus de brincadeiras Deus não é Deus de Aguentar a luz Não está falando Para não fazer reunião Nessa época Então vamos cortar as reuniões Né Nós vamos entregar Nós estamos entregando A massa por delivery Né Para não fazer tumulto E Estamos aí Estamos entregando Estamos lutando Né Estamos aí Maravilha A massa já está batendo Já está terminando de bater Né Vou dar uma pausa Depois eu volto Porque senão Vai ficar muito com o fim Nesse vídeo É pessoal Agora vamos fazer a massa Aqui A massa já está na banca Vamos fechar aqui Tá vendo aqui Tchau Tchau Vamos lá. 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 Esse objeto começa a enrolar do outro lado, assim, esse lado aqui está estreito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O papel escapou. Vamos lá. 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 É só para tirar os beralzinhos para ficar reto só. Você acha que precisa? Fica bonitinho né cara? Fica né? Fica bonitinho. 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 Tem que cortar a sobranadeirinha No braço Aí pessoal Um quilo e meio e trinta reais Esse da massa De cronto grande e mato bruxo Massa especial Aí ó Ela deu um quilo e seiscentas gramas Tá vendo Trinta reais Tá bom né Como eu falo gente Essa aqui é a massa do pastel E por hoje fica por aí E vocês prestem atenção Que hoje é o último dia que eu vou gravar em massa do pastel Aí eu vou fazer o bolo e pão de queijo Tá bom E quem não inscreveu no meu canal ainda Dê o joinha Escreve no meu canal Compartilhe com seus amigos Ativa o sininho E marque todas Tá bom Fique com Deus Tchau 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 tchau